Estão abertas as inscrições para os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar. Professores de Escolas Públicas da Educação Básica podem se inscrever enviando um relato do trabalho desenvolvido com uma turma. No caso do Gestão Escolar, podem participar Escolas do Ensino Regular da Rede Pública. As inscrições para os dois prêmios vão até 14 de setembro. Mais informações na página educadoresdobrasil.org.br